A receita de hoje vai ser esse pernil de porco ensopado na panela de pressão, sem água, pessoal. Olha quanto líquido tem aqui, ó. E eu não coloquei uma gota de água, hein? Eu não faço mais carne aqui, nem assada, nem ensopada, colocando mais água. Panela de pressão e os líquidos da própria carne e dos legumes que eu vou colocar nessa carne, ok? Vamos lá? Nós vamos precisar para o nosso pernil de porco ensopado na panela de pressão, sem água, 600 gramas de pernil, uma linguiça calabresa, aqui eu tenho uma cenoura e um chuchu grande, cortem aí do tamanho que vocês desejarem, né? No formato que vocês desejarem. Aqui eu tenho quatro dentes de alho picado, temperos secos, conforme eu for usando você, eu vou falando para vocês, um pimentão grande, um tomate grande e uma cebola grande, todos picadinhos. Pode misturar porque nós vamos fazer um mix na hora de colocar lá, tá bom? Então, vamos lá? Aqui na panela de pressão eu vou colocar um fio de gordura, né? Coloque aí a gordura que vocês preferirem. E vou colocar o nosso pernil, para dar uma selada, tá pessoal? Então, vamos lá. Tá começando a dourar, pessoal. Olha como mudou a coloração da carne. Agora eu vou colocar a linguiça calabresa, para que ressogue junto. Tá bem refogado, olha. Bem selada a carne. Agora vamos colocar aqui os quatro dentes de alho. Vai entrar aqui o nosso mix de legumes aqui, ó. Tomate, cebola e o pimentão. Mistura muito bem, tá pessoal? Para que fique tudo muito bem agregado aqui. E agora vai entrar os temperos secos. Mostrar para vocês bem de pertinho como que ficou. Olha que coloração linda. Vou colocar aqui, ó gente, um sazão bacon. E um sazão carne. E um sazão carne. Opa! É a gosto, tá pessoal? Vocês coloquem se quiser. Todos os meus temperos vocês podem estar aí substituindo, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Loura em pó. A gosto. Para aplicar a doce, eu vou usar aqui, ó. Uma colherzinha de café. Cheia. Coloral. Uma colherzinha de café. Cheia. Molho inglês. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco colherzinhas dessas. Duas colheres de sopa, tá pessoal? Molho de pimenta. O meu molho é bem fraquinho, ó. Uma. Duas. Mistura aí, ó. Tá bonito lá dentro, né pessoal? Olha que coisa linda. Agora vamos tampar, abaixo o fogo. Vou tampar a panela de pressão. E... E agora pessoal, já com a panela fechada, vamos esperar a pressão pegar. Espera aí dez minutos, depois que a pressão pegou. Desliga o fogo. Para poder colocar os legumes, tá? Passou os dez minutos, pessoal. Vou colocar os legumes. Vê que a carne ainda tá bem inteirinha, tá vendo, ó pessoal? Só deixar dez minutinhos, tá? Tudo bem misturado, ó. Pessoal, tampei a panela novamente, tá? Com os legumeszinhos lá dentro. E agora eu vou deixar três minutos, né? Pegou a pressão, deixa três minutos e desliga a panela, tá bom? Três minutos, hein? Prontinho, passou os três minutos, já saiu a pressão. E agora eu vou passar o nosso pernil aqui, ó. Para uma travessa na qual eu vou servir o almoço. Olha que lindo, pessoal. Muito bem cozidinho, cheiro maravilhoso. Ainda tem bastante líquido, tá vendo? Porque eu coloquei os legumes que também soltam água. Então, eu não preciso de água aqui nessa receita. Não queimou, ó, a panela tá limpinha. Que cheiro, pessoal! Agora eu vou colocar aqui uma salsa e cebolinha por cima, para ficar bem bonito. Olha que lindo esse prato. Lindo e saboroso. Vocês notaram que eu não coloquei sal, pessoal? Eu não coloquei porque eu coloquei um sazão de carne e um sazão de bacon. Então, é o suficiente para salgar já esse prato, tá bom? Mas aí, vocês experimentem e veem se precisa ou não de mais sal. Para mim, não precisa. Então, olha que perfeito, ó. O chuchu tá bem cozidinho, a cenoura, tudo perfeito aqui, tá bom? Esse foi meu prato para vocês, tá bom? Essa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa seu like aí. Você gostou também? Chegou hoje? Se inscreve aí no meu canal. Obrigada por todos os outros que já têm se inscrito aí no meu canal. Ó, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.